E aí gurizada, aí daí tocou bem na hora que eu tava gravando o vídeo, mas vou continuar, né? Daí fui lá e fiz a corrida pro cara e... muito bem, vou mostrar pra vocês então o terceiro vídeo da série do... né, do carro locado Hoje então é quarta-feira pra quinta, hoje já é quinta, tá pessoal? Mas referente aos ganhos de ontem, porque abriu agora quinta-feira, então o vídeo de quinta é amanhã Esse é o de quarta com os ganhos de quarta, vamos lá então pros ganhos, vamos abrir aqui Pra gente pegar os ganhos aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, vamos abrir os ganhos Muito bem, olha lá, deixa eu fechar minha imagem pra ficar melhor aqui pra vocês enxergar Olha ali ó, segundo então 410, terça 293 e hoje fechou com 351, anota aí o que que eu gastei Então eu gastei 130 pra completar o tanque, todos os dias eu completo o tanque, tá? Eu vou falando pra vocês, botei 100, às vezes eu gastei 120 de gasolina, que nem eu acho que foi ontem, antes de ontem, sei lá E só botei 100, não completou o tanque, aí ocorreu o que? Hoje eu tive que botar um pouquinho mais de gasolina, porque algum dia furou um pouquinho a mais, né? Eu acabei não completando, mas hoje eu mandei completar e deu 130, tá? Então eu gastei 130 de combustível, claro, mas olha aqui ó, olha só, deu 351, quer ver? Só mostrar pra vocês uma coisa, tá? Olha só, hoje foi muito puxado, deu 14 horas online e 37 viagens pra fazer 351 Isso quer dizer o que? Eu rodei bastante, eu devo ter rodado no mínimo uns 300 quilômetros hoje pra fazer esse valor aqui Geralmente, pra vocês perguntam quantos quilômetros deu, eu já fiz a soma lá num vídeo Quase sempre dá um pouquinho menos de cada real Então se tu fez ali 350, tu pode contar que tu rodou uns 300 quilômetros mais ou menos Isso na cidade de Porto Alegre, tá? Porque por exemplo assim ó, São Paulo eu sei que é bem melhor o quilômetro Eu vejo lá a gurizada no grupo de WhatsApp, eles estão fazendo lá uma média O valor da corrida tá dando uma média de 20 reais por corrida lá Alguns participantes estão conseguindo isso, né? Lá do meu grupo de WhatsApp, e aqui em Porto Alegre eu tô conseguindo a média de 9 reais por corrida, né? Muito bem, tanto é que tem aí ó, 37 corridas, se fosse 10 pilar pra dar 370 Deu 350, tá dando uma média de 9 reais, 9 pouquinho, 8 pouquinho, tá? Muito bem, então tá aí, os gastos de hoje então, como é que ficaram os gastos? Ficaram da seguinte maneira, 130 de gasolina e mais 70, 72 né? Que é o aluguel do carro, vamos botar 70 pra ficar redondo essa conta aí Que eu até ganhei umas gorjetas legais hoje, ganhei uma gorjeta de um tio de 10 pilas Só pra ficar esperando ele na frente da farmácia, eu já tava puto da cara já E ele me deu um 10zão, já fiquei felizão já na hora, útil, véi, bacana Então, 200 pilas eu tive de custo hoje, gasto, né? Entre a locação e o combustível, que é meu único gasto E me sobrou 150, tá valendo, melhor do que ficar em casa, 150, 150 por dia, né? Quanta gente trabalha aí? Eu já trabalhei na obra, irmão Por 50 pilas por dia, tu trabalha feito um louco lá, ó, virando massa Fazendo o diabo no olho do sol lá, por 50 é quanto por dia? Então, 150, tudo ok, tô partindo pra casa então E amanhã tem um novo vídeo pra gente ver quanto é que a gente fatura amanhã, né? E no último vídeo eu vou mostrar como local carro com quilômetro livre Que aí tu pode até dividir com o teu cunhado, com o teu vizinho, com o teu amigo, né? Cada um faz turno de 12 horas por uma média de 2 mil reais ou menos Carro zero quilômetro com quilômetro livre, não esqueça Porque vai ter gente que vai dizer Ai, mas lá localiza, sei lá onde, aluga por 1.500 pila Mas daí te dá só 5 ou 6 mil quilômetros 5, 6 mil quilômetros, tu vai ganhar no máximo 1.500 reais Eu vou mostrar no final desse vídeo, desses vídeos Como tu vai ganhar de 8 a 10 mil bruto E de 4 a 5 mil líquido Porque eu farei este valor Eu não gosto de falar Eu gosto de primeiro fazer Pra provar pra vocês Todos os meus vídeos eu provo tudo o que eu falo Eu não gosto de só teoria Aquele papo furado Escrever em folhinha de papel E tirar foto e mostrar print pra vocês Pica Negativo Até hoje ninguém chegou pra mim e discordou de alguma coisa Discorda de alguma opinião minha Mas ninguém nunca duvidou de alguma coisa que eu falei em números Tenho tudo pra provar Então eu vou mostrar pra vocês como que Uma pessoa que está hoje desempregada Se ela tiver apenas uma habilitação E um cartão com 700 reais de limite E pode ser do vizinho, cartão do amigo, de quem quiser Vou mostrar uma forma de ficar empregado E ganhar de 4 até 6 mil por mês No mínimo 4 mil reais, tá? Por menos esforçado que seja o guerreiro Ele vai ganhar uns 4 pilas por mês Trabalhando com carro locado Mas tem que ter Essa referência que eu falei do quilômetro livre No último vídeo eu vou explicar Aonde que vocês vão conseguir Esse carro com quilômetro livre Tá, gurizada? Espero ter ajudado E até o vídeo de amanhã Vamos nessa Vamos dormir um pouquinho Um pouquinho